CgCast começando pra você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta paixões, desperta polêmicas em ambos os lados do Atlântico, em ambas as esferas ideológicas, você pode colocar aí o que você quiser, mas quando você fala sobre bombardeios estratégicos na Segunda Guerra Mundial, o pau sempre tora, sempre vem Dresden, especialmente Dresden, sempre vem Hamburgo, a gente fala de Varsóvia, fala de Londres e a gente quer aproveitar que o nosso convidado está na terra dos Unos, está em Terras Unas, pra falar sobre bombardeio estratégico. Então apresentando primeiro o meu querido homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem Mac? Tudo jóia Bulls, tudo jóia Simon, saudações cavalarianas pra vocês, pra você ouvinte, deixando aqui um recadinho rápido, primeiro CgCast desse ano, 2022, pra você que está ouvindo, sei lá quantos anos depois, e as pautas penduradas aqui, os pedidos dos nossos membros do canal, muito obrigado você que é membro do nosso canal no YouTube, serão atendidas a partir das próximas semanas, não esquecemos de vocês, obrigado pelo apoio, e fica de olho aí que a gente vai desenrolar essas pautas logo na sequência. Muito bom, o nosso convidado, meu querido amigo, o professor Marco Túlio Delgobo Freitas, que está lá na DDR, na terra dos Unos, tudo bom Simons? Tudo bom, agradeço aí o convite, é uma grande oportunidade, eu acho que fechamos aí um alinhamento especial, né? Vim pra cá, que está tão próximo de Dresden, eu estou em Sonnenborg, que é um vilarejo de Gota, próximo de Dresden, próximo de Berlim, fazendo o grande calor de menos 2 graus, fora, já peguei menos 15, olha que delícia, engordando que nem um leitão de início de ano, comendo tanto carne de onça, comendo tanto joelho de porco, já é uma coisa que você, no Brasil a gente não tem esse, essa, essa, essa sutileza, né? O comer, comer por sobrevivência climática, que você tem que comer, senão você não aguenta lá fora, lá fora, lá fora, até chegar, o ponto de você chegar até o carro, o legal, o aquecedor, é o ponto onde a gente separa o joio do trigo e o homem das crianças, né? Chega no carro, é uma maravilha, mas até chegar lá, meu amigo, tu tem que andar pra cacete. Uma coisa que é bastante estranha aqui pra mim é o seguinte, os prédios, eu estou num prédio aqui de três andares, prédio data da Idade Média e tal, e inclusive eu estou numa cidade que foi liberada por Patton, foi liberada por Patton e Patton depois entregou para os soviéticos por causa do acordo, e eu estou em Turingia, né? Turingia, que foi o primeiro lugar que detonou aí a simulação da bomba atômica alemã em Turingia, por isso que Stalin queria tanto a cidade de Turingia, que ele queria ver os resultados dessa simulação, mas foi só uma simulação, enfim, foi uma cidade que foi liberada por Patton, e o Patton depois, ele entregou por causa dos compromissos de Teherã, ele entregou para os soviéticos, até porque os soviéticos já estavam em Berlim, Berlim, aqui bem próximo, então é bastante interessante isso. E uma coisa que eu perguntei, uma coisa que eu fui no centro, né, com um bom historiador, eu fui no centro e não vi nada, não vi bala, não vi buraco, não vi nada, né? Então, é tudo bonitinho, tudo certinho, eu até brinquei com o meu cunhado aqui, vem cá, por um acaso, teve guerra aqui? Ele teve, teve tiro? Teve, mas aqui a gente reconstruiu tudo. Pois é, no Brasil a gente ainda estava esperando Tarcísio, na Alemanha eles tiveram vários Tarcísios, então, é, pois é, é complicado, é complicado. Muito bom, mas vamos falar de bombardeio estratégico, acho que o nosso... Isso daí é até interessante, algumas cidades alemãs, desculpa o corte tão abrupto, mas algumas cidades alemãs, com parte de memorial, memorial de vítimas de bombardeios, elas deixaram até prédios intocados, não foram reformados, com forma de lembrança do bombardeio. E uma coisa que é bastante interessante aqui, é, eu perguntei a conhecidos aqui, qual era a relação que eles tinham com a Segunda Guerra, a questão da culpa, a questão da guerra em si, é, está muito distante, está muito distante, isso é mais lenga-lenga de imigrante, imigrante teuto brasileiro, eu não estou dando indireto a ninguém, mas isso é coisa de imigrante, de teuto brasileiro, então eles não têm mais essa ligação. E o mais interessante que aí, eu acho que é uma sutileza regional aqui, é que pouca gente fala inglês. Então, aí eu falei, poxa, qual é o segundo idioma aqui? Russo. Russo porque era DDR, então o segundo idioma é russo. É para sobreviver, é russo. É para sobreviver. Eles têm o russo como segundo idioma, e eu ainda fico doido para visitar uma base soviética aqui, mas aqui na região de Turingia não tem. É a única base que tinham, que eram dragões rifles, alguma coisa, a Bundeswehr pegou, fiz uma cidade militar que é bonitinha e tal, mas, enfim, base abandonada não tem. Isso fica mais para Frankfurt, fica mais para Berlim, fica mais para lá, mais próximo do muro, do antigo muro. E tem outra sutileza que eu acho bastante interessante, que os alemães ocidentais acham os alemães orientais grosseiros. É que eles não têm contato com o pessoal de Osasco. É que eles não têm contato com o pessoal de Osasco. Enfim, não são grosseiros, são muito simpáticos, é que eles são muito nadelhos, eles são muito fechados, são muito prospectivos, por causa do sistema ao qual eles tinham. Então, eles não têm essa coisa flor da pele, essa coisa de falar emoções, essas coisas. Não, para eles era questão de sobrevivência, você ficar quieto, até porque ele estava sendo, possivelmente, estava sendo vigiado por alguém. Mas são algumas sutilezas. Osas regionais ainda pretendem, até sexta, até sábado, comer a tal da linguiça de vegetal, que foi uma saída do Conrad Adenauer para a fome na Alemanha. Então, pretendo comer, ainda pretendo devorar, por mais que eu esteja gordo, que nem um punçudo aí. Não no grau do Bull, não no grau do Mac, mas, para mim, que é quase um palito paquistanês, estou assim, estou muito gordo. Estou até rechonchudo aqui. Está rechonchudo, vai começar a ter papada. É, se pegar vídeo meu antigo, se pegar vídeo meu antigo, vou dizer, não sou eu, não sou eu. Mas é uma coisa que você come muito aqui. Você come muito produto industrializado aqui. Vamos lá, vamos falar de bombardeio estratégico, é por isso que eu estou aqui. Vamos lá, muito bem. Fala aí uma história rápida sobre essa ideia de bombardeio estratégico, até para poder colocar o pessoal no contexto. Vamos colocar no trilho. O bombardeio estratégico, ele nasce a partir da Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça. A Primeira Guerra Mundial trouxe comigo, a invenção, o avião, e veio, quem quiser assistir, tem alguns podcasts que eu fiz, até com vocês, sobre poder aéreo, sobre a história do poder aéreo, e a ideia de bombardear, a ideia de se vencer em uma guerra muito tentadora para alguns pensadores do poder aéreo. Ah, você só bota no ar, você só bota o avião no ar, e saca a bomba lá de cima, e resolve a questão. Você ganha a guerra através da arma de ar, você ganha, vence batalhas através dessa tecnologia. Então, aqui dentro do doutorado que eu faço na DCM, a gente fala muito de promessa tecnológica, que é uma coisa que nasce toda vez que uma tecnologia é descoberta. Eu estou colocando em aspas, porque geralmente é uma tecnologia adaptada, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você tem tecnologias adaptadas, depois que você tem encomendas. Mas isso fica aí para outra história. Mas tecnologias adaptadas, como o tanque, por exemplo, uma adaptação que fizeram. Trator ajeitadinho. Trator, placa de aço, bota o pessoal dentro e vai, maluco. Vai, até chegar na ideia do Renault, você tinha muito bicho feio, como os ingleses fizeram aquela coisa horrorosa, como os alemães fizeram aquele AKV-S7 horrível, aquelas geringonças que pareciam, enfim, coisa da Idade Média. Mas foram necessários. Claro que foram necessários. Mas você tem uma promessa tecnológica. Basta você colocar a tecnologia que você vai vencer a guerra. Então, na Primeira Guerra, surgiu o tal do poder aéreo. Surge a tal dos aviões, o avião para monitorar, o avião para tirar foto lá de cima, até que alguém teve a ideia por que não usa esse avião para atacar coisas embaixo. E começaram a se usar também para isso. Aí, depois, com o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem aí um nó. Eu estou fazendo companhia do Museu do Expedicionário aqui. Já vou até tirar aqui. É o de Curitiba, tá? É o de Curitiba, que eu recém visitei. Quem não foi, quem é curitibano e não foi, visite e compre coisas que eles estão precisando da nossa ajuda. E é um museu ótimo. Fantástico. Tem um pessoal lá muito bom. Um excelente profissional lidando lá do arsenal lá da amostra histórica deles. Mas você tem a ideia do avião que tem essa promessa, tem essa tentadora promessa e vai para a Segunda Guerra Mundial com essa promessa de ser algo que, olha, basta você colocar no ar, basta você colocar bomba que vai funcionar. Aí você tem o primeiro bombardeio de Roterdã. Esse daí é o primeiro bombardeio que a gente tem. Bombardeio de Roterdã, que a Luftwaffe vai lá e bombardeia a cidade costeira de Roterdã durante o assalto dela. Posso só voltar um pouquinho? A gente falou desse início, dessa mudança, mas e a finalidade do bombardeio estratégico? Sim, eu vou aproveitar o caso da cidade de Roterdã para explicar didaticamente qual é a posição, qual é o fundo da minha argumentação. A minha argumentação é bem simples. O bombardeio estratégico surge como resposta para uma nova ordem alemã. Para os alemães que puxaram isso. Os aliados estão vindo para responder aquilo que os alemães induziram através do bombardeio de Roterdã. que se bota muito aí pela internet, se bota muito aí nos grupos, no subgrupo, nos calabouços da internet, ou na cozinha de guerra da internet, que, claro, que foi uma direta, foi uma direta, uma indireta, foi a indireta de Schördinger, mas, enfim, você tem aí esses grupos aí que tentam falar o seguinte, olha, os bombardeios aliados foram muito maldosos, assim como eu estou sendo maldoso agora, foram muito maldosos contra os civis alemães. Mas parece que foi um ato voluntário, que alguém, que algum aliado chegou e falou, porra, porra, grande dia, grande dia, vou lá, vou bombardear civis, vou matar, vou fazer a tempestade de fogo, porque os alemães merecem, foda-se. Não é bem assim. Não é bem assim. Eles tentam responder uma, algo que foi induzido pelos próprios alemães. Os alemães, ao bombardear em Roterdã, abriram a caixa de Pandora, porque eles fizeram um bombardeamento tão bem feito, tão bem feito, em Roterdã, que causou mil fatalidades civis, e os aliados olharam aquilo e falaram, bem, então, meu amigo, já que você levou a luta, a esse ponto, eu vou retornar o seu favor. Diego, um ganchinho, para o pessoal que está pensando em legislação de guerra, as convenções de Haia vigentes, nesse início de Segunda Guerra Mundial, ainda eram as de 1899 e 1907, até foi tentado um acordo em 23, para tentar regular essa questão da guerra aérea, mas não chegaram em consenso nenhum. E, obviamente, o de 1899 e 1907, não cobria a guerra aérea, porque a guerra aérea não existia. Então, a gente já puxa uma outra questão. Bombardeios de áreas civis não tinham impedimento legal nenhum, porque não tinha isso como previsão. Exatamente. A gente tem esse tratado. 277. No início da guerra, o Roosevelt, ainda neutro, tentou costurar um acordo com todas as potências para segurar a onda da questão aérea, e falou, olha, vamos tentar só manter a questão de bombardeio em áreas estritamente militares. A França e a Inglaterra deram um ok, desde que as outras potências envolvidas, no caso a Alemanha e a Itália, também respeitassem esse negócio. Aí aconteceu justamente Varsovia e Roterdã, e a Inglaterra falou, ok, é assim que vai funcionar o jogo? Vale para um? Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Então está... Política da reciprocidade. Exatamente. Então, está ok. Se vale para um, vale para geral. Vamos lá. Aí, entrando ainda no tópico que o Bull puxou, é o seguinte, a gente vai pensar da seguinte forma. Apesar dos bombardeios de Dresden e de Hamburgo, nós temos diversos outros bombardeios aí que estão na lata de lixo da história que ninguém puxa. Por exemplo, nós temos o caso da França, da Itália, sofrendo com bombardeamento, com baixas iguais, bem próximas a Blitz na Grã-Bretanha, está certo. Nós temos bombardeio na Escandinávia, nós temos bombardeio na Bélgica, na Holanda, que acabamos já de falar. Romênia, Polônia. Romênia, Bolgária, enfim, Polônia. Nós temos uma cacetada de bombardeios aí. É que no submundo e na cozinha de guerra gostam de puxar muito Dresden e Hamburgo por causa da tempestade de fogo. Está certo? Por causa da tempestade, dos relatos de tempestade de fogo. Mas o importante é notar o seguinte, que os bombardeios estratégicos não eram, no bom português, no bom castiço português, não eram tesão da Força Aérea na época. Está certo? Não era o cinto do debate da Força Aérea na época. É uma parte do plano estratégico da Força Aérea. Está certo? Então é uma parte bem menor, por incrível que pareça, é uma parte bem menor que gerou uma propaganda muito grande. Ou seja, é muito mais sob efeito de propaganda do que estratégia pura e simples. Está certo? É claro que em alguns momentos, em alguns casos, você teve, por exemplo, alguns resultados bastante interessantes. Agora, rapaz, meu jovem, meu jovem aí que fica discutindo em comentário de vídeo de YouTube. Meu jovem, preste atenção no tio aqui. Calejado, a gente já fala de guerra já, desde... Na minha época, a gente não punhetava. A gente punhetava, mas a gente também estudava. A gente não fazia unifões, por exemplo. A gente estudava. Então, a gente não vendia PEC, a gente comprava livro. Então, o que aconteceu? É apenas uma parte da brincadeira da história militar, do pensamento da Força Aérea da época. Não é tudo aquilo que a Força Aérea pensava. Não é o tesão da Força Aérea. Porque eles tinham a clara evidência de que não era... Você não vai ganhar a guerra apenas explodindo, apenas explodindo coisas. Você tem que ordenar a explosão. A guerra é uma explosão ordenada. Bem, em terceiro lugar, além dessas duas argumentações, a gente também tem que olhar no seguinte. Mesmo quando o bombardeio foi escolhido como opção, ele foi escolhido muitas vezes como padrão, sempre a reboque de prioridades políticas e militares mais amplas em relação à hierarquia, em relação a pensamento político, em tempo de guerra e influenciado muito mais pela política de rivalidades entre forças poderiam limitar o que aviadores ambiciosos queriam alcançar. Tá certo? Então, qualquer que sejam as alegações sobre o poder aéreo na Segunda Guerra, você tem que ter em alguma perspectiva. O bombardeio na Europa nunca foi uma estratégia para vencer a guerra e todo mundo já sabia disso. nunca foi colocado como ah, vamos vencer a guerra apenas bombardeando. Não. Todo mundo sabia que o bombardeio era necessário, era uma etapa para vencer a guerra. e, em último lugar, aí, fechando já a pauta, primeira ponta da pauta do boom, nós temos um grande problema na questão dos bombardeios, que é a seguinte, a maioria dos relatos de bombardeios, eles são descritos a partir do ponto de vista de quem bombardeia e do ponto de vista das sociedades que são bombardeadas. Então, você tem um clash, tem aí um duelo de titãs que ninguém pega em perspectiva, por exemplo, a estratégia. Ninguém pega em perspectiva o que se estava em jogo na época. Todo mundo se pega relato. Ah, eu saí do metrô de Hamburgo e, de repente, meu pulmão foi colapsado. Ó, tadinha de mim. Tadinha, tá? É um sofrimento humano. Ok. Foi brutal? Foi brutal, mas toda guerra é. Eu pego muito aquela brincadeira que o Patton faz durante a entrada dos Estados Unidos na África do Norte. Foi a primeira em Tunísia, né? Sim. Quando os soldados americanos inexperientes naquele momento tomam uma surra homérica dos alemães e, por incrível que pareça, os americanos estão sendo comandados por um general inapto. Então, o Patton chega e fala o Patton, quando vai substituir esse cara, ele fala finalmente os Estados Unidos agora sabem o que é guerra. Então, guerra é violento, é sujo, é cruel, é terrível, é terrível. Então, não adianta você vir com moralidade, com uma moralidade filosófica que você não vai encontrar dentro da guerra. Tanto que eu vou explicar isso que as pessoas botam muito para debaixo do tapete e tomam como uma perspectiva universal. a ideia de que não houve bombardeamento biológico, químico, dentro da Segunda Guerra Mundial. Claro que houve. Claro que houve. É que a gente só olha para o Ocidente. A gente não olha para o bacanal que foi por o Oriente. O bacanal que foi lá foi o vale todo da brincadeira toda. Ninguém olha. Por quê? Porque aí eu vou ser progressista, desculpem por esse momento progressista. Racismo puro. Racismo puro. Porque vidas asiáticas não importam. Então, é aquela brincadeira. Eram só asiáticos morrendo. Foda-se. Então, eram só amarelos morrendo. Que se dane. Então, cara, um bombardeio japonês, apesar de Noshima e Nagasaki, mas um bombardeio químico japonês na cidade sagrada de Beijing, cara, foi de uma atrocidade terrível e ninguém fala nada. Só as pessoas que estavam lá, só as pessoas que sofriam durante a ocupação japonesa, que tacam fogo nos seus próprios corpos, aí você fala, porra, coreano maluco, tacou fogo nele mesmo, ou corta o próprio dedo em protesto contra a chegada de primeiro-ministro japonês. Negão, lá foi um vale-tudo, terrível, entendeu? Mas, a finalidade dos bombardeios estratégicos foi exatamente essa, propaganda, propaganda e emplacar algum tipo de ação, induzir algum tipo de ação no povo que estava sendo atacado, tá? Medo, espalhar medo, tá? Mas em algum momento, em algum momento, isso daí também foi, de certa forma, pensado racionalmente. Como a gente vai ver, a ideia de carpet bombing, por exemplo, ela é uma resposta a essa ideia de bombardeio indiscriminado. Bombardeio indiscriminado, ele só ocorre nas fases de 44, 45, tá? Até lá, você tem muito bombardeio de precisão, você tem muito carpet bombing, tá certo? Então, você tem aí certas coisas que, por incrível que pareça, só a tecnologia foi capaz de oferecer algum bombardeamento estratégico, tá certo? E, vamos focar, então, nos dois lados da moeda, né? Os bombardeios alemães, provocados pelos alemães. É, os alemães, os alemães são muito espertos, né? Os alemães são muito espertos, eles começaram a bombardear cidades, assim, dentro da ótica do Blitzkrieg, né? É que a gente olha nos documentários e pensa assim, porra, Blitzkrieg, tanque, guerra de movimento, infantaria, porra, que tesão danado, deixa eu fechar minha perna aqui, meu pau tá ficando duro. Mas não é bem assim, toda Blitzkrieg, ela era precedida por um ataque de bombardeamento estratégico, certo? Você tinha uma Blitz, uma mini-Blitz que ocorria antes da chegada do bombardeamento, antes da chegada do Blitzkrieg, de fato. Você tem aí Rotterdam, você tem Varsóvia, você tem aí diversas cidades, como a França, por exemplo, os alemães chegaram a bombardear Paris, por exemplo, matando 250 pessoas, então você tem pontos aí, tudo bem, que não é uma Blitz, como foi a Blitz Londrina, por exemplo, porque você está no começo da brincadeira, os alemães estão pegando, estão pegando aviões, e estão pegando aviões que não tem uma tecnologia que dê um suporte de bombardeamento estratégico, tal como os aliados vão responder a ele, tá certo? Blancaster. E mesmo os alemães, eles estavam, no fim das contas, experimentando uma nova estratégia de guerra. Sim. Então, assim, o efeito do bombardeio estratégico também era a se ver, e a se estudar, e a se entender. Sim, como eu canso de dizer aqui em podcast, guerra é uma experiência, e a guerra é uma experiência científica. Toda vez você tem uma ideia de... uma ideia, bota essa ideia para vender e vê como é que ela vai dar. Se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Às vezes, ela é positiva, às vezes, ela é negativa. Não dá certo, aí, o que não dá certo entrega para japonês, que japonês fica tentando até o último homem. Então, é... pô, é assim, cara, é assim. Então, coisas que não dão certo, não dão certo. Não adianta você ser russo, não adianta você ser japonês, não dão certo. Então, os alemães, eles fizeram isso. Eles fizeram o bombardeamento estratégico. Eles lançaram a mão dessa brincadeira dentro de Rotterdam e dentro de Varsóvia, que colocaram as cidades a cinzas, a escombros. E aí, depois, os arautos da cozinha de guerra vêm falar de Blitzkrieg, não, Blitzkrieg, parece que tomaram uma cidade e a cidade ficou intacta. A cidade está lá até hoje. Pô, o nome daquele general que comandou Paris na fase final dele, o show... Showstice. Isso, isso. ele era conhecido como? Como é alegre que poupou Paris? Não, o cara que era o destruidor das cidades. Você vê o grau de violência desse pessoal. Então, aliás, Hitler manda ele para Paris com essa finalidade, vá lá e destrua essa cidade. Então, a violência é como eles conversam, a violência é como eles tentam lançar mão de suas estratégias. E os alemães fizeram por muito tempo isso. Fizeram por muito tempo um bombardeio estratégico. Se você pegar Rotterdam, se você pegar Varsóvia, não atinge um grau aí de 50 mil pessoas, tá? Mas, 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 aí vem aí a tal da brincadeira. para uma Rotterdam e para uma Varsólia, tá? Eles tem uma Blitz, tem a ideia da Blitz, da Blitz contra a Inglaterra. A Blitz contra a Inglaterra, que me desculpem aqueles que, ó meu Deus, meus ouvidos são virgens e eu não posso escutar isso. Matou 50 mil pessoas. Tá? Matou 50 mil pessoas. Então, desculpem, se a gente quer conversar sobre números, vamos conversar sobre números. Vou brincar aqui sem Google, tá? Sem Google. Aqui é na brincadeira. Bu, quantas vítimas você acha que deu em Dresden, por exemplo? A primeira contagem ainda, a primeira contagem pós foi 27, que foi a contagem que o Goebbels botou aquele zerinho a mais que todo mundo falou. Mas eu entendo que deve ter sido por volta de uns 35 por aí. O que se lê é 25 a 45, né? Vamos lá. Quanto você acha que atingiu o Hamburgo? Não sei, Hamburgo eu não sei, realmente. Uns 15. Eu chuto perto de 40. vamos lá. Dresden na contagem oficial agora, 23 mil, Hamburgo 59. Ou seja, o bombardeio de Hamburgo foi muito mais punitivo, foi muito mais violento do que o próprio bombardeio de Dresden. E o de Dresden é muito mais famoso por causa da jogada do Goebbels. Aí que vem uma outra jogada que é bastante interessante. Em Londres você tem cerca de 50 mil, tá? 50 mil mortes. 43 ao oficial, mas vamos botar 50 que sempre tem aquela modelo Ibope de pesquisa. Datafolha. 2 para mais, 2 para menos. Datafolha é 10 para mais, 10 para menos. Então, vamos não pagar. Mas, enfim, você tem essa questão da conta que eu eu acho uma punhetagem do caceta de comentário de YouTube. Desculpem o meu português, eu estou no Clube dos Generais, eu posso falar palavrão, mas isso, nem tanto, né? Mas, enfim, eu acho que isso daí é uma purpurinagem demais. Ah, fui 250 mil. Ah, foram 50 mil. Ah, foram 23, foi 27. rapaz, o negócio é o seguinte, por que Dresden é mais, é mais, é mais, é mais publicizado do que Humburgo, por exemplo? Porque Dresden era a capital cultural da Europa. Era a capital cultural da Europa. Ponto. Fácil isso. É como você chegar lá em, chegar em Florença, você acabar com uma cidade universitária milenar. entendeu? Bombardear e colocar ela no chão. Tá certo? Então, é isso, cara. É isso, Dresden tem essa coisa toda. Por quê? Porque foi uma cidade que muito tempo foi poupada pelos aliados, foi poupada pelos aliados, e por causa das pressões do Oriente, eu não vou falar de quem, mas todo mundo sabe quem, por causa de pressões do Oriente, né? Principalmente vermelhas, aquele pessoal que tem um vocabulário estranho, que tem um alfabeto estranho, você teve que fazer Dresden, você teve que dar uma resposta. Era o entrocamento ferroviário que você teve que envelopar aqui em Dresden e falar, olha, desculpa, mas é aquela história, eu faço o buraco, mas é Deus que leva. eu taquei a bomba, mas o clima levou todo mundo, porra, eu não posso ser culpado disso, o tempo estava seco, o oxigênio, aquela coisa toda, criou aquele problema. Cara, e por incrível que pareça, se você botar aí no papel, Tóquio foi bem pior, muito, Tóquio foi bem pior, e Lemei sabia que Tóquio seria bem pior, mas é como eu disse, racismo puro, porque Tóquio, ah, Tóquio, japoneses não são ocidentais, não é a capital cultural europeia, foda-se, você pode queimar, virar papel, brincar com aquela brincadeira, cantar aquela brincadeira, cantar aquela música do Faber-Castell, uma folha qualquer, e você riscar, tacar, incendiar aquela porra toda, incendiar a folha toda, porque afinal são amarelos, que se foda, tá certo? Que se foda, são amarelos que me atacaram, inclusive, né? É, vai subindo, vai subindo o grau. Mas, enfim, os ingleses, a Blitz Londrina, tá? Ela foi muito pesada pelos ingleses, e isso daí, de certa forma, imprimiu a resposta inglesa aos bombardeios mais violentos da Segunda Guerra Mundial. Não, e lembrando que os alemães não fizeram pior, porque eles não tinham as mesmas ferramentas. Exatamente. não tinham mais, não tinham mais. Não tinham as mesmas ferramentas. É, agora chegou a hora do bebê Chernobyl em líquido. Enquanto isso, só vou dar mais um dado para quem comenta, comentário também de vídeo de YouTube por aí. Ah, mas Dresden não tinha instalação militar nenhuma, não tinha interesse militar. São mais de 120 indústrias só de médio e grande porte, equipamentos como lentes da Zeiss, armas de médio e pequeno porte, gases, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, peça para caminhão, tinha uma fábrica de motor da Junkers, tinha componentes de cockpit do ME109, tinha coisa para caramba vital para a indústria militar alemã ali dentro. Então, só um dos argumentos que o pessoal comenta aí devidamente entregue também. Vamos lá. Aí, o que que aconteceu? Primeiro, bombardeio aéreo aproximado. O que que é bombardeio aéreo aproximado? Bombardeio aéreo aproximado é aquilo que a gente chama de call air support, né? Call air support e dizer nós estamos com você, vai infantaria, vai, saia do seu, saia do seu, do seu, do seu, da sua zona de conforto. Não é nada coach, mas é quando você faz um bombardeio tático em nível tático. E você tem um bombardeio de interdição, que é o bombardeio em cima de indústria, meio de transporte, infraestrutura, etc. E isso muito colou na ideia de Dresden, tá certo? Mas por que eu fui tão virulento assim? Porque junto com a ideia de bombardeio, bombardeio aéreo aproximado e bombardeio de interdição, se vem a ideia do bombardeio de tapete, que é o carpet bombing. mas por que isso tudo veio logo porque houve essa junção disso tudo? A culpa foi dos alemães, estritamente dos alemães. Em 1943, em fevereiro de 1943, Joseph Goble vai num estúdio, vai num Forte Plates, alguma coisa assim, e faz um discurso sobre o total crime, guerra total, que ele conclama a população civil para ir para a guerra. Aí os aliados falam assim, malandro, porra, para que que você fez isso, cara? Para que que você fez isso? Você estava tão bom aqui. Era só a gente bombardear militares, era só a gente deixar aqui e fica tranquilo, fica na paz aí. Não, os alemães aumentaram o tom da violência, chegaram a mão para falar de guerra total. Quando ele fala de guerra total, ele está colocando alvo na população civil, cara. A população civil virou alvo a partir do discurso dele. E é por causa disso, em 6 de maio de 1943, no fim da campanha de Tunísia, você tem o tal do tapete de Tether, desse Arthur Tether, tá certo? Que ele faz um bombardeamento de carpetbomb, tá? Abrindo o caminho para o primeiro exército, tá? E isso daí foi utilizado, foi reaplicado na campanha de Normandia e principalmente na batalha de Caim. De Caim. Então, você tem esse problema, tá certo? quando você induz, tá? Quando você até por meio de discurso você induz o seu inimigo, seu inimigo fala, então tá liberado, tá? Ou seja, a comunhão da estratégia, do pensamento estratégico, possibilita uma resposta aliada, mas até esse momento é estratégico. o que que melhora a questão por aí? Melhora a sofisticação tecnológica, tá certo? É a ideia dos bombardeios Lancastra, tá certo? É a ideia de precisão mesmo, a gente fala de bombardeio de precisão, quando a gente fala de bombardeio de precisão na Segunda Guerra Mundial, é o bombardeio que ocorre durante o dia, que é escoltado, tá certo? em que você mais ou menos vai atacar somente indústrias, entrocamentos, etc, onde tem o núcleo ou tal do bombardeio de interdição, tá certo? Então é mais ou menos isso. E o que que ocorre depois? Que possibilita Dresden em Hamburgo? Bem, em inglês, meu amigo, vou te dizer uma coisa, Grã-Bretanha é um bicho ruim, inglês é um bicho ruim, alemão pensa que é ruim, né? Alemão pensa, tem aquela empafa, eu sou bom de guerra, sou foda, caralho, eu, porra, eu boto cruz aqui, cruz do Vasco aqui, tá bom, eu sou foda. Cara, não, inglês é uma merda, cara, inglês, cara, você tem, inglês pra você vencer a Inglaterra, você tem que invadir ilha, você tem que matar até o último inglês, é como o Churchill deixou bem claro, cara, aqui, a gente nunca vai se render, nunca, em cada palma a gente vai lutar, e é esse o grande problema da Inglaterra. Os ingleses, devido ao blitz, alemão, na Segunda Guerra Mundial, eles abrem aquilo que a gente chama de unidade, pesquisa e experiência, em 41. os ingleses adoravam, adoram quinquilharias, tá, é outra coisa que a Inglaterra tem de paixão, a Inglaterra tem comida ruim, tá, como Escócia, tem um futebol medíocre, que não ganha, só ganha uma Copa do Mundo, e tem essa ideia, tem esse fetiche por quinquilharia, é por isso que os 07 dá tão certo lá, e não daria certo em outro lugar, porque ele é cheio de quinquilharia. Então, o que que acontece? Em 41, os ingleses, eles abrem essa unidade de pesquisa, e essa unidade de pesquisa, ela é a especialista em fazer o tal do termite. O que que é o termite? Termite, meu amigo, meu caro querubim, meu caro gozador de pau alheio, meu caro comentador de vídeo de YouTube, termite é bomba incendiária, tá, é bomba incendiária, que a gente bota magnésio, a gente bota óleo, a gente bota tudo ali dentro, e lá no amorzinho, a gente lança nas pessoas. Cara, termite é vida, para quem está fazendo bombardeamento estratégico. É por isso que você tem Dresden, é por isso que você tem Hamburgo, porque a diferença de Dresden e de Hamburgo é a seguinte, que Dresden e Hamburgo foram as primeiras a caírem na ideia do termite. Termite já era, já começou a ser utilizado ali, tá certo? E quando você pega, por exemplo, a ideia de bombardeio incendiado dentro de vila, dentro de vale, em que o ar é o principal indutor de fogo, negão, é a coisa mais bonita de se ver. Aonde tem oxigênio, se tem combustível, e aonde tem combustível, tem fogo. Ou seja, o ar que você respira, o ar que está nos seus pulmões, ver a combustível nessa hora. E é por isso que você tem relatos, desenhômitos, sacrifício humano, é, dor humana, é, empatia, é, mais amor, é. Cara, é tudo isso, mas me desculpe, eu estou falando de guerra. Então, cara, as pessoas, como saíam dos seus metrôs, achavam que a coisa estava tão bonita lá, ah, só está um dia claro. o dia claro sugava o ar das pessoas e explodia. Acabou, a tempestade de fogo, como diria aquele fã, aquele fã em Carioca, bola de fogo, negão. Eu, e não tem essa. Foi a tempestade perfeita. Os aliados criaram uma tempestade perfeita através da indução do termite dentro da ideia de carpet bomb e um margem estratégico. Está certo. junta isso com uma boa parcela de bomba convencional de auto-explosivo para desmoronar as coisas, abrir a possibilidade de combustível e bota uma incendiária em cima? É, e você tem... Só assistir o Brasileiro depois. Você não vai acreditar também que eles atacaram, é, eles atacaram a cidade a Ejo. Houve um estudo muito cuidadoso, muito calculado, aonde você ia atacar, como você ia atacar e onde você ia atacar. Tanto que houve uma preocupação muito grande tanto em Hamburgo quanto em Dresden e colocar bombas de auto-explosivo com fuzis de ação retardadora. Está certo? E quando caísse ao chão, demorasse um tempinho para explodir, pô. rapaz, é sobre isso, mano. É sobre isso. Isso é guerra. Isso é guerra. Então, você aplicou o medo, você aplicou o terror, você aplicou o terror, não o terrorismo, você aplicou o terror a níveis assustadores. E isso daí foi induzido por quem? Pelos alemães. Não foi induzido por ninguém, foi induzido por eles. Foi induzido por eles, através da galhofa, através da brincadeira, através do discurso, dizer que agora é o total crime. Total crime? Não, não é o total crime, não. Eles deveriam ter essa preocupação, mas não tiveram. Quando eles não têm essa preocupação, até porque a lógica, dando uma de Mariana, dando uma de Smith, de estados mentais, estados mentais é o caralho, mas estados mentais, a lógica é a seguinte, olha, como o nazismo ele pensa? Ele pensa no seguinte, ele pensa a partir do darwinismo social, tá? Os mais fortes sobrevivem. E quem faz a seleção é violência, tá certo? Então, aqueles sobreviventes são os fortes. Quem não sobreviveu, cara, acabou, acabou, não tinham que sobreviver, não tinham que sobreviver. Essa é a brincadeira, essa é a brincadeira. Eles inusiram toda essa violência através do bombardeio estratégico. Então, Dresden, então, o burro tem muito mais responsabilidade alemã do que responsabilidade aliada. Os aliados só cumpriam o papel deles, que era o quê? Bombardear uma cidade, bombardear e bombardear... Bem feito. Bombardear bonito. O que aconteceu? Ah, é moralmente, moral não tem lugar na guerra. desculpa. Quando o homem pensa em moralidade da guerra, a porra do infante não atira na hora da Alferritrea na Primeira Guerra Mundial, quando ele teve possibilidade disso. Ah, é só um alemão, vou deixar ele ir pra frente. Porra, maldito inglês, podia ter dado ali uma balaça no meio da cara do sujeito. Acabava com a Segunda Guerra Mundial. É claro que eu tô sendo redundante aqui. É claro que eu tô indo contra vários livros de história. Mas porra, o cara eliminaria grande parte dos nossos problemas. E tinha um balaço lá e acabou a brincadeira. Não, foi pensar em moralidade, foi pensar em Deus, foi pensar nisso daquilo, deixou o cara sobreviver. Não era pra ele ter sobrevivido, era pra ter dado a balaça no meio da cara e cumpriu seu papel de soldado. Mas os ingleses, como sempre, gostam de uma briga, atravessam o Atlântico pra brigar com os outros. Malvinas e Fáclanos que não me deixam mentir. então fizeram isso. Ah, não, não vou matar ele não, porque daqui a pouco vai ter o segundo round e eu vou fazer isso bem feito. Muito bom. E até puxando um pouquinho da questão do bombardeio aliado, a estratégia de guerra aliada, ela criou ferramentas pra que o bombardeio estratégico fosse o mais eficiente possível. tanto em tecnologia de explosivos, como você falou do termite, tanto em tecnologia de aviação, a gente tinha quantos tipos diferentes de bombardeios americanos foram criados para o sim, simplesmente pra efetivamente jogar bomba. Do lado britânico, você tinha Lancaster e outros modelos. os aliados levaram a sério algo que os alemães puxaram e a gente tem também a estratégia alemã que nunca pensou que fosse chegar tão longe. A guerra seria rápida, a guerra logo seria terminada e ela acabou durando seis anos. E os aliados tiveram isso, já que é pra entrar em campo, vamos entrar em campo com o Pelé Garrincha e... É pra descansar mesmo. É. É pra descansar mesmo. Até já puxando já a pauta, isso explica muito a ideia dos bombardeios do Oriente. Eu, Paulo, eu tive a cautela de não incluir o Shimi Nagasaki, porque isso daí é... É outro... Esse é outro assunto. No CGCast. Tá afim de escutar o Shimi Nagasaki, desculpa, tem o Cozinha de Guerra lá, vai lá no Cozinha de Guerra, vai ter os seus primeiros insights lá e aqui é Red Pill, maluco. Aqui, daqui a pouco, a gente vai te dar o Red Pill e vai falar, ó, não é nada aqui de falar, não, não. Tudo bem. É... Bem, o negócio é o seguinte, é que, de novo, os bombardeios do Oriente, tá? Por exemplo, a China, o Japão, ele tem essa péssima mania. Os japoneses, eles têm uma filosofia que é o Bushido, tá? Uma filosofia... Tem lá uma punhetagem do cacete, de samurai, aquelas porras todas. Tô nem aí, cara. Tô nem aí pra eles. Mas, enfim, eles têm aquela ideia lá, milenar, maluca deles, se matar quando morre, se matar quando perde, porra, pra mim é uma extravagância, mas tudo bem, pra eles é um ato de amor. Mas, enfim, o que que acontece? Os japoneses, eles olhando os bombardeios aliados, olhando os bombardeios alemães, eles falaram, ah, vou deixar, vou fazer o meu, fazer o meu, fizeram em Filipinas, lembre-se, Filipinas, depois de Varsóvia, foi a cidade mais destroçada, foi a segunda cidade mais destroçada do mundo em razão de bombardeio. Convocado por quem? Convocado pelos japoneses. E depois você tem aí o que eu puxo, que é a cidade, é a cidade sagrada de Pequim. Cidade sagrada de Pequim. Não é nada que eu tô sendo pró-chinês, tá, gente? Não é nada disso. Vamos lá. História. História simples. Guerra dos boxers, a cidade de Pequim foi dividida. Chegou a Berlim. De um lado, você tinha os chineses que cuidavam de tudo, e do outro lado, vocês tinham os ocidentais que cuidavam de tudo. e isso foi um tratado que vigorou até a ocupação japonesa. Por incrível que pareça, a ocupação japonesa é que unifica a cidade, Pequim. Por incrível que pareça. Então, você tem essa diferença. Tem um filme primoroso chinês, que surgiu o título, e eu não seria capaz também de falar o título em chinês. No chinês, só é frango com pau e chop-chop. Acabou. No japonês, é só isso. E chial. Então, a questão é bem simples. Eles, quando foram bombardear a cidade, a cidade, a cidade, a parte aliada, a parte ocidental, cuidada pelas potências ocidentais de Beijing, eles utilizaram aquilo que nem Hitler usou na Segunda Guerra Mundial. Gás usaram, induziram bombardeamento biológico, induziram bombardeamento químico através de cloro, induziram tudo isso. Porque os japoneses, não estou dizendo que eles não tinham moralidade, eles eram pragmáticos. Eles eram pragmáticos. Os militares japoneses eram pragmáticos. se tem que matar, mata bem, mata com estilo. Seja um cliente estúdio. Acabou. Mata com estilo. Então, ele foi lá e viu o seguinte, que os aliados, os aliados, eles tinham um acerto com os aliados. Olha como os japoneses eles tinham um acerto com os aliados, que era o seguinte, olha, eu não vou matar ninguém aliado, tá? Eu não vou matar ninguém que esteja cuidando da cidade. Vamos fazer checkpoints, tá? da cidade, serão cuidados ou pelo exército britânico ou pelo exército americano, tá? E será a zona aliada. E a outra foi, foi, a outra parte foi cuidada pela república, não a república popular, pela monarquia. É que é uma história complicada, é monarquia, depois passa para a república, Chiang Kai-shek, aquela coisa toda. Bem, as tropas de Chiang Kai-shek mais pareciam, é cópia da Weimar, por causa da missão militar, alemã na China, e eles foram para lá, acertaram o exército da China e tal, e os japoneses foram lutar contra esse exército de Chiang Kai-shek. E eles começaram a sentar a palavra dos caras, que os caras estavam tomando lá, os caras tomavam um sarrafo bonito dos japoneses, até porque eram japoneses, não era ninguém, era Japão. Japão sabia como lutar, afinal, os russos que o digam, Japão não sabe lutar, os russos que estão no oceano não digam isso muito bem, estão lá dentro. Mas, os japoneses foram lá e viram que os soldados, os soldados chineses tinham uma péssima mania de se aproveitar dos prédios urbanos e se esconder, enquanto a tropa japonesa passava, eles sentavam um pau. E os japoneses, o bonito é isso que você está fazendo, está matando minha tropa, pô, bacana para cacete, rapaz, está matando para caramba, né? Que bonito, mas filho da puta, vou te pegar de um jeito ou do outro. Aí começaram, começaram ou implodir prédio, com chinês dentro, ou inundar prédio. Inundar mesmo, inundar, botar bomba d'água lá dentro e botar água lá dentro dos prédios para o cara morrer afogado. Só que chinês, cara, chinês tem uma péssima mania de resistir e eles fugiram para o prédio antigo do Banco Central desse lugar e começaram a fugir lá para dentro. e lá é um prédio reforçado porque tem dinheiro, aquela coisa toda. Os japoneses, pô, bacana escolher um prédio bom para vocês ficarem dentro, né? Puta merda, eu mando onda de soldados japoneses e você fica matando toda hora, bonito, bacana. Vou usar cloro, só que não é a Cândida que a mamãe usa. Não mesmo? Não mesmo. vou usar gás de cloro, vou usar gás de cloro e vou bombardear a cidade com essa merda, porque vai deixar a cidade branca, vai deixar a cidade branca limpa, então o que eu vou fazer? Vou matar vocês com gás químico, cara. Então foi isso que eles fizeram por muito tempo, bombardearam a cidade de Beijing, a cidade sagrada de Beijing com gás, com gás, coisa que naquele tempo puxando o MEC, MEC que gosta dos satab, dessa panhetagem do direito, que já era proibido. Sim. Você não podia usar, você não podia usar, você tinha uma convenção, tinha convenções que não permitiam a utilização de gás de Beijing. Então os japoneses foram lá e utilizaram, lançaram a mão disso. Aí, tá bacana, vocês usaram, bacana, foi contra os chineses, não foi contra aliados, não foi contra os ocidentais, tudo bem, tá valendo. E o que que aconteceu? Aconteceu que a força aérea japonesa começou a testar as tais dos limites onde os ocidentais iriam se colocando, sempre ultrapassando esses limites. Foram lá pra Filipinas, bombardearam Filipinas, fizeram aquela coisa toda, fizeram aquele teatro de horrores todo. só que chegou uma hora que chegou aquela brincadeira, aquela brincadeira do Pearl Harbor, cutucuz os Estados Unidos, os Estados Unidos sentiu e falou, agora você vai ter a sua resposta. Os Estados Unidos foram lá e começaram também, bombardear os sujeitos. Chegou um momento que os Estados Unidos, aliás, no primeiro momento, puxando aí o Pearl Harbor, eu não sei se tem um podcast sobre o Pearl Harbor, mas o Dolir, mostrou muito bem aquilo dos Estados Unidos veio, né? Bombardearam o Pearl Harbor e o Dolir foi lá e falou, porra, bonito isso aí, bacana, porra, foda pra cacete, vocês bombardearam mesmo, né? Ah, faca nas minhas costas, né, seus filhos da puta, vou bombardear Tóquio. O quê? Não, vou bombardear Tóquio, cara, não vou deixar... E foi lá e bombardeou Tóquio, fugiu em selva, deu uma brincadeira lá, mas, enfim... os Estados Unidos mostraram a que veio, a que vieram. E aí você tem essa brincadeira, tem aí esse duelo entre os Estados Unidos e o Japão em matéria de bombardeio. Os Estados Unidos daqui a pouco vão aprimorando. Lembre-se que a gente falou no início de Tunísia. Os Estados Unidos eram incompetentes, eram amadores, eram jovens, ingênuos, naíveis, aquela coisa toda. Em algum momento, os Estados Unidos começaram a pegar expertise, em algum momento, os Estados Unidos correram atrás do prejuízo. E esse prejuízo foi o qual? Os Estados Unidos foram lá, começaram a bombardear uma série de posições japonesas e mostrando para eles através das classes Bs. E, olha, eu vim para te bombardear, eu vim para te envelopar, até que chega o B29. O B29 é uma senhora máquina. É uma senhora máquina. É um programa que custou 2 bilhões de dólares. Naquele momento é quase um trilhão de hoje. É uma máquina que não tem nem o que falar. é uma máquina poderosíssima. E, naquele momento, tinha quem? Tem Kurt LeMay para falar como vai bombardear as cidades orientais. E o que acontece? Você tem a resposta japonesa, que é Saipan, que é o Kinawa, que é Tóquio. Eu vou me esconder. Eu vou criar túnicos. Aí, os americanos falam o quê? Eu vou bombardear a sociedade inteira. Eu vou acabar com a sociedade inteira. Você vai ter que sair de um jeito ou do outro. Então, a primeira coisa, meu querubim amado, comentador de vídeo de YouTube, a primeira coisa que você tem que botar em tela é que o bombardeamento de Tóquio causou muito mais vítima fatais do que Hiroshima e Nagasaki. Muito mais. Nem se compara. Até porque eles tinham algo chamado termaiso também. Eles tinham algo chamado napalm. Eles tinham bombas incendiadas. Então, eles utilizavam isso pra cacete. Qual é a diferença de Tóquio para Frankfurt? qual é a diferença de Tóquio para cidades ocidentais aqui na Alemanha? É que, meu caro, como eu posso expressar isso? Os japoneses gostam muito de origami, né? Então, eles pensaram que a partir de um origami bem feito, eu posso montar uma casa de papel. Papel e bambu passou a ser casa nessas cidades. E aí, o que aconteceu? você junta papel, bambu, secura, meteorologia e bomba incendiada malando. Você tem uma obra de arte de quintessência, um Picasso de um tamanho, de um jaderaca desse tamanho pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. É, as cidades japonesas eram todas de madeira, papel, bambu. E a gente sabe que isso daí não tem como. Não tem como. O número de... É claro que o número de vítimas de Tóquio, ele supera o de vítimas ocidentais aqui na Europa. Supera a Irinaga. É claro que supera a Irinaga. É claro que supera. Porque a própria arquitetura dele já era indutora de quê? Já era indutora de incêndio. Então, é isso que acontece. É claro que depois você vai ter a tal da ideia do... É claro que depois de Saipan e depois de Okinawa e depois de Iwo Jima, os americanos pensaram duas vezes antes de invadir Tóquio. Né? Por quê? Qual é o grande problema? O grande problema talvez seja o seguinte. É que você... O lado tem os alemães... O ocidental é foda, né? O ocidental tem essa mania. Principalmente o alemão. É muito garganta. Fala assim... Não, vamos lutar até o último homem. Vamos lutar até o último homem, até a última bala. E, cara... É bem mais ou menos, né? Toma duas porradas e já fala... Porra, tratado de versalha, espunhalada nas costas, tadinho de mim. Onze horas do dia onze, tá combinado... Ó... Acabou a bagunça. Acabou... É... É... Não é bem assim. Então, o que que aconteceu? Já o Japão, não. O Japão, quando bota que vai ser o último homem, a última mulher, a última isso... Ah, malandro. Aí você tem aí... Nossa, mãe. Você tem aí uma dor de cabeça, cara. Uma dor de cabeça do cacete. Por que você vai colocar homem pra tirar japonês? O japonês que vai se explodir de túnel. O japonês que vai pintar o branzé. Os caras estavam falando da batalha decisiva de Tóquio. Estavam treinando crianças. Estavam treinando todo mundo. Cara, ia ser um sorvedouro. Ia ser uma carnificina. Não somente americano. Não somente americano. Seria uma carnificina da própria população japonesa. Já tava já... Já tava já no seu... Nas suas cordas. Então, o que que acontece? Acontece que você, depois de tomar em Mojima, você tem aí a possibilidade do lançamento de bombardeamento estratégico em cima de Tóquio. Só que os americanos pensam duas vezes antes de... Depois de bombardear Tóquio, depois da brincadeira de bombardear Tóquio, eles pensam duas vezes antes de mandar seus homens, antes de mandar seus soldados lá. Mas isso fica o outro podcast. Voltando pra questão europeia, lembre-se, eu brinco muito. Quando você analisa Dresden, quando você analisa Hamburgo, você tem que se atentar à ideia de... de como se chama a operação. Como se chama a operação de Dresden-Hamburgo? Operação Gomorra. Como a cidade religiosa de Gomorra se acabou? Através de fogo. Fogo e enxofre. O que que os aliados estão falando? O que que os aliados estão falando? ao dar o nome da operação Gomorra? Que tudo vai acabar numa putaria? Não, mano. Tudo vai acabar com fogo e enxofre. Lembrando as palavras sábias de Arthur Harris. Aqueles que plantam... Aqueles que semeiam vento colhem redemoinho. Então, é o homem que ri, né? O homem do biguadinho que ri. Mas é isso que acontece. Você tem um tempo seco, você tem bombas incendiárias em que o maior combustível está solto aí no ar e devido a clima, devido a uma inversão de vento, vira uma tempestade de fogo perfeita. É bonito? É bonito. Para quem gosta? Para quem gosta. Para quem estava lá, talvez não seja tão bonito assim. Talvez seja complicado. Mas aí são outros 500. Mas ninguém mandou votar no cara em 39 também. Aí, maluco, desculpa, você falar que querer pautar a moralidade aliada através de... Como alguns relativistas aí, nós temos aí querer pautar a moralidade através da régua. Porra, nazista, que eles... Cara, é o que eu falo. Visite um campo de concentração. Depois de você visitar, você pensa muito bem sobre sua vida, você reflete muito bem. A menos que você seja um David Irving que fica falando que não existiu, né? Mas aí... Mas, porra... Mas vai lá, vai lá, cara. É o que eu estava falando antes do podcast começar. Eu acabei de visitar um, eu saí de lá... Eu não saí de lá tão chateado, porque eu sou brasileiro, sou historiador, em neutralidade, eu sou mágica, primeiro objeto de pesquisa, etc, etc. Mas é... Mas é feio. É. É feio. É. É impactante. É. Tá cacete, cara. Eu pretendo visitar Auschwitz. Pretendo. No segundo retorno, estamos de corona, essas coisas todas. Mas, cara, uma das peças que mais me assustou, tá? Falando pra vocês agora, já que a pauta acabou, 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 não acabou? Acabou, acabou. A pauta acabou. Uma das coisas que mais me assustou durante a exposição foi um pedaço de porta que eles deixaram lá. Um pedaço de porta de... Que a porta do... da prisão, ela tinha uma... uma... clarabóia, ela tinha uma portinhola. E eles cortaram essa portinhola. Se vê a ranhura das pessoas de dentro que não saíam. Não saíam. Isso daí, pra mim, foi muito impactante. Além dos uniformes, além daquilo tudo. Lembrando que o campo de concentração que eu visitei, depois da liberação por pato, foi reutilizado pelos soviéticos para o modelo antifa, que agora tá como o bonzinho da história, né? Um movimento antifa, movimento antifascista. Maluco, você não sabe o que é um movimento antifascista raiz. Era meter, gente, no campo de concentração e negão era uma coisa assustadora. Era uma coisa assustadora que só acabou quando a DDR levantou, cara. Só acabou quando a DDR chegou e falou, ó, chega. Acabou. A gente quer paz com nossa consciência, com nossa história. E a paz se passa pelo fechamento dos campos de concentração. Porque a reeducação antifascista tem que parar. Porque não existe mais. Porque a reeducação soviética dos antifascistas é meter todo mundo no campo de concentração e brincar lá dentro. Brincar das piores coisas possíveis. Você está colocando quem? Cortando, saindo muito da pauta. Você está colocando quem dentro da campo de concentração? Padeiro. Você está colocando pedreiro. Você está colocando a classe operária que um dia trabalhador que era partido nazista. Que por um momento era do partido. Porque todo mundo era do partido, legal? o padeiro, o pedreiro, todo mundo era do partido. Para com isso, para com essa hipocrisia, assim você mancha o movimento. Todo mundo era do partido. Todo mundo era. Toda a classe operária era. E uma coisa que eu fiquei bastante interessante aí já colocando já colocando já uma perspectiva bem particular para mim. Campo de concentração é longe, tá? é longe, tá burro. Não é perto, não. E aquela ideia dos carrascos voluntários de Hitler, aquela ideia do livro é completamente, olha, uma coisa que abriu muito a minha mente. É completamente errada. Porque o bicho é longe. Você demorou duas horas para me chegar, é cercado por árvore, é uma coisa que não está escrita assim. Aqui se matam pessoas, aqui se botam pessoas dentro da chaminé. Não, é bem assim, é longe, é um lugar isolado, eles não queriam que todo mundo visse. É claro que tem burburinho, mas aí são outros que entram. Tem Auschwitz? Tem Auschwitz, que era um grande complexo, mas, enfim, dentro da Alemanha, maluco, era isso, era longe. Tá certo? Muito bom, excelente, seu Marco Túlio. E quando o senhor retorna aí de terras unas para terras mais unas ainda? Mais unas. Eu, daqui a oito dias eu retorno, eu devo retornar, mas é aquele negócio, deixo aqui meu coração repleto de saudade, porque é uma terra bastante interessante do ponto de vista, do ponto de vista militar, eu tenho, vocês não sabem a quantidade de foto que eu tenho deixando com coisa de história militar. Nossa, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta coisa para colocar em dia, mas eu falo o seguinte, para nós é um deleite vir aqui, é um deleite, é uma satisfação estar aqui. Para os alemães é muito, eu vejo isso perto da minha família, que eu considero como minha família, para a minha família é um pouco complicado para eles, é um pouco, é uma coisa que está, a gente está em paz com o nosso passado, mas quando o nosso passado volta, a gente fica meio, poxa, é complicado, mas, enfim, para os tiltos brasileiros, o pessoal perdido aí no, o pessoal perdido aí, perdido no personagem? É, perdido aí no personagem, perdido aí, nos rincões do sul do país, cara, você está completamente errado, meu Deus do céu, você está completamente errado, nossa, para com isso, para que está feio, no dia que você vier para cá, você vai ver, para que está feio demais para você, para, porque a Alemanha não é isso? A Alemanha é um lugar de gente legal, bacana, amistosa, solícita, educada, bater demais, e eu achei, eu brinquei aqui com Osasco, meu salve para o cachorro quente de Osasco, mas, cara, porra, os únicos somos nós, os únicos somos nós, os únicos somos nós, e, e, é muito engraçado quando você, a única vez que eu achei engraçada o estereótipo do brasileiro, foi, deu no campo de concentração, por incrível que pareça, foi quando a guarda do campo de concentração me pegou falando português, eu falo, por incrível que pareça, eu, quando estou muito puto, falo muito palavrão em português, e eu estava falando, porra, frio pra cacete, tinha acabado de nevar, frio, porra, frio até no friofó, maluco, e aí, falei muito palavrão em português, aí a guarda do, do, chegou e falou, ah, brasileiro, pra samba, carnaval, futebol, aí eu disse, minha amiga, ó, samba tá tudo bem, carnaval tá tudo bem, agora depois do 7 a 1, não fala de futebol não, porque aí, já não falo mais que é terra do futebol, que a gente já perdeu o futebol faz tempo, aí, enfim, são pessoas assim, são pessoas assim, e por incrível que pareça, é uma última coisa que eu falo aqui, uma coisa que as pessoas tanto respeitam, tanto respeitam, que você é compelido a não tirar foto no campo de consultação, incrível, o grau que aquilo representa de memória pra eles, eu tive que tirar foto muito escondida, muito escondida, porque você tira foto, por exemplo, eu tinha um casal de russo atrás, porque o Buchenwald foi usado pra matar russo também, e quando eles estão entrando, o cara pega a câmera, a câmera Nikon, com zoom, ele pega a câmera e guarda, o francês, que eu tava saindo, ele tá chegando, ele faz exatamente a mesma coisa, pega a câmera e guarda, as pessoas se sentem compelidas a não tirar foto, porque isso deu um respeito à experiência que foi lá, respeito às pessoas que morreram, e é muito triste, e vale muito a pena para os teutros brasileiros, principalmente aqueles que visitam as cozinhas de guerra, pegar, quebrar os seus cofrinhos, visitar seus parentes, na Alemanha, e dar um passo, dar um passeio, nos campos de concentração, e saberem da realidade, não fazerem que nem David Irving falou que não, não era mentira, mas isso daí é outro estado. Muito bom, meu querido, Marco Túlio, saudade de você, faço uma boa viagem de volta. É, vamos ver se é latandesca, né, vamos ver se é latandesca, já tive o primeiro voo cancelado, já tive o primeiro voo cancelado, vamos ver se é latandesca, eu tô rezando pra domingo, o voo decolar, mas a gente vai voltar aí pra São Paulo. Obrigado, obrigado pelo seu tempo aí, eu sei que é tarde aí na Alemanha. É, aqui, aqui, se eu não me engano, são, agora, agora, agora são meia-noite e 37, meia-noite e 37, agora. Tá cedo? Tá bacana, não, não tá cedo, a cidade fecha 5 horas da tarde, se você não sabe, da cidade fecha 5 horas da tarde. Cara, putz de milho, cara, eu não tô acostumado, e olha que eu sou de São José, olha que eu sou joseense, pô, sou um carioca joseense, tô acostumado a cidade que fecha cedo, mas é que fecha 5 horas. E não dá. Cara, e quando você pega 5 horas, por causa do tempo, por causa do inverno, aquela coisa toda, cara, assim, sol aqui, o pessoal tá reclamando de chuva, no Brasil, ah, tá chovendo, lhe, 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 eu não vejo sol desde o dia 16 de dezembro, cara, eu não vejo sol, tá? Sabe aquele negócio, sabe aquela música do, sabe aquele poema do, do Bial, use filtro do solar? Então, meu amigo, não uso já há bom tempo, porque eu não tenho falma, de jeito nenhum, você, o único dia que eu usei, usei, usei óculos escuro, por incrível que pareça, eu tive uma experiência de subdesenvolvimento, que eu sou, que acha que neve é legal, neve é bacana, e neve, e tá nevando, blá, 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 aí faz guerra de, guerra de, bola de neve, aquela merda toda, cara, aquilo suja, aquilo depois você tem que tomar banho, mas enfim, cara, eu tive que usar óculos escuros, quando nevava aqui, porque a porra da incidência, da claridade, é insuportavelmente ruim, para quem tem fotofobia, igual a mim, cara, é muito foda isso, é muito foda, tá frio, mas você usa óculos escuros, mas é bacana. Tá bom, que legal. Muito bom, meu amigo, obrigado pelo seu tempo, a gente vai se falando. É sempre prazer falar com o MEC, com você, e infelizmente o Clos não estava nessa caminhada, mas espero que quando a gente falar de Hiroshima e Naga, ele esteja, e alguns mitos serão desfeitos, principalmente o mito da história do, tem aí duas correntes que brigam muito forte, dentro de Hiroshima e Naga. História, história, por incrível que pareça, a gente acha, a gente tem a péssima impressão de que história é algo do passado, é algo já morto, é algo que não se tem o fato, se coloca como assim, não, história ainda é algo de conquista, você ainda tem certas correntes que brigam, por exemplo, quando a gente fala de Hiroshima e Naga, a gente tem uma corrente que é muito forte, que fala que Hiroshima e Naga aconteceram como um alerta de Truman para Stalin, alerta de que? Se Stalin sabia da bomba, mas você tem essa interpretação, você tem outra interpretação que eu acho que é um pouco mais penosa ainda, que fala, ah, o Japão só se rende porque os russos invadiram a Manchúria, mais ou menos, a história não é bem essa não, está muito fraco aí, mas quem levantou a bola foi um historiador americano, que é bastante respeitado, mas eu acho que não é bem assim não, eu acho que a coisa está pelo caminhar da encrenca, como a gente viu, desde Saipão, os caras estão pensando no seguinte, como é que se vai dar a descida em Tóquio, é o grande problema que os americanos estão na cabeça, com esse japonês maluco aí, cara, eu vou perder gente para cacete, por causa de uma merda de uma ilha, que não tem porra nenhuma, que é a ilha de Imojima, os caras lutaram até as últimas consequências, como é que vai ser Tóquio, como é que vai ser Tóquio, porque não, porra, então é complicado, mas essa a gente não deixa para depois. A gente vai chegar lá. Mac, obrigado meu querido, tem algum recadinho final? Tenho sim, dois recadinhos para você, ouvinte que sobreviveu até aqui, que são duas dicas literárias, junto com a moto que passou atrás de mim aqui agora. A primeira é um livro que ficou famoso, justamente pelos bombardeios de Dresden, um livro do Kurt Vonnegut, vou botar aqui na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, Matadoros 5, livro de quem esteve lá, ele dá aquela impressão, que o Simons falou, de quem estava lá no chão. Então ele passa uma estimativa de baixas de 137 mil mortos, se não me engano. Um pouquinho alto, porque a gente sabe hoje em dia, mas é um relato interessante de ser lido. Outro, para quem quer entender um pouco dessa questão do imaginário e da cultura japonesa na época da Segunda Guerra Mundial, em Louvor da Sombra, deixa eu ver, eu confiro o nome para não falar besteira, Junichiro Tanizaki, é um livro fininho, de ensaio, saiu pela Penguin Companhia, foi publicado em 1933, e é um ensaio basicamente sobre estética. E ainda, aproveitando o último gancho agora do Simons, ainda se discute qual foi a intenção dele. Se foi um movimento dele em favor das tradições, então esse livro seria um louvor à estética tradicional japonesa, ou se ele estava sendo extremamente irônico e estava tirando sarro dessa galera, o que combina muito mais com a personalidade desse camarada. Então, de qualquer forma, links da Amazon para você interessado em comprar essas duas obras estão na descrição do episódio, tanto aqui no YouTube. Pelo amor de Deus, para de comprar putaria, tecno, linfãs, pelo amor de Deus, para, que isso daí não dá futuro. Uma boa punheta é passageiro. Então, pelo amor de Deus, compra livro, é um belo investimento. Tá aí, links aí embaixo para quem tiver interesse. Então tá bom. Para você, meu caro ouvinte, ficou até agora, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de Relações Internacionais. Se a sua área de atuação for Direito Administrativo ou Gestão Estratégica de Marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columboseducacional.com.br Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto. Clube dos Generais e garanta 10% de desconto. Clube dos Generais e garanta 10% de desconto. e garanta 10% de desconto. e garanta 10% de desconto. Clube dos Generais e garanta 10% de desconto. Clube dos Generais Clube dos Generais Clube dos Generais e garanta 10% de desconto. 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 Tchau.